Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um peixe maravilhoso, econômico para vocês fazerem aí na Páscoa ou qualquer dia da semana e já vai deixando o seu joinha aí, se inscrevendo no canal se você não é inscrito. Vamos lá para a receita então? Então aqui na panela eu tenho a água que já está fervendo, tem sal, vou colocar umas batatinhas aqui laminadas não é grossa nem fina, viu gente? Aí a gente vai deixar ela cozinhar e ficar al dente, tá bom? E aqui gente, na nossa frigideira, vamos colocar azeite, bastante azeite e aí a gente vai dar uma refogada nos nossos legumes, nos nossos verdurinhos, tá bom? Bem de leve, ó, aqui eu tenho alguns dentes de alho, aí é a gosto, aí está laminado nós vamos dar uma refogadinha, então uma leve dourada nele, tá bom? Deu uma douradinha, vamos colocar uma cebola Meia lua, tá? Ó gente, agora eu vou colocar aqui um pimentão, pateadinho também, meia lua pimentão, pimentão verde, um pimentão vermelho e um amarelo e aí vamos deixar ele dar uma leve refogada também ó, vou colocar um pouquinho de sal aqui, né? ele vai ser refogado aí você pode temperar com um quinocecozinho, viu, né? Vou colocar também aqui, ó para ver que eu vou pegar o alhoja, né? também a gente vai dar uma mochadinha então gente, aqui ó, eu tenho 600 gramas de filé de tilápia que pode ser bacalhau, pode ser filé de pescado também, cortados assim, ó tá vendo? aí eu vou colocar um salzinho nela também aqui pouquinho, viu gente? porque tem sal também na batata e no legumes limão meio limão tá bom aí gente, aí você dá uma mexidinha com cuidado, viu? porque eles são bem delicados aí deixa ele marinando aqui enquanto, né? tá fazendo refogadinho lá tá bom? então gente, agora vamos montar o nosso prato aí vamos colocar azeite aqui, ó que aí pode abusar do azeite, viu gente? aqui nesse peixinho vamos colocar batata no fundo aqui nossa batatinha quase que a gente esquece dela, gente mas é gostoso, né? uma batatinha mais molinha, eu prefiro então gente, eu já fiz uma receita assim acho que foi ano passado ou retrasado aí eu fiz uma falsa bacalhoada, gente meu Deus do céu vocês acreditam que eu editei o vídeo esqueci da parte montando o bacalhau aí coloquei o vídeo pessoal, cadê a parte da parte montando o bacalhau? cadê a parte? fui ver, não tinha colocado aí depois eu tive que fazer um vídeo montando o bacalhau, o falso bacalhoada aí os outros falam assim, cadê o bacalhau pronto? gente, ficou uma bagunça o vídeo meu Deus ó, agora aqui nós vamos vir com o nosso peixinho temperado esse peixe aqui, gente ele cozinha bem rápido, viu? bem rapidinho mesmo colocamos, agora vamos com o nosso refogado delicioso, gente bom, vocês, é econômico, né, gente? eu paguei aqui nesse peixinho essa tilápia 26,90 600 grãos o bacalhau, meu Deus 129 reais o quilo, gente vocês acham? agora, quem, né, quiser o bacalhau pode ser também o bacalhau, tá? agora a gente vem com mais uma camada, né? batata aí colocamos a camada de batata e vamos vir com a nossa tilápia que poderia ser bacalhau também, né, gente? só quer o bacalhau? aí tem que dar uma fermentada dele, né? ou você faz o... junto no refogado também e também você pode comprar também peixe tipo bacalhau que também é mais em conta também só que não é... é, mas é mais caro que, né? esse peixe aqui agora nós viemos vim com o nosso refogado gente, tá um cheiro tão bom, viu? muito, muito bom uma delícia, gente pro seu almoço de Páscoa Páscoa ficou o nome ó, gente tá escapando da minha mão esse trem aqui, ó aí agora a gente vem com as azeitonas pretas é preto ou é roxo, gente? eu acho que é roxo mas tá escrito preto na embalagem a gosto, viu? ó, agora a gente vem com azeite também, gente aqui é azeite, né, gente? você sabe que tem que colocar é, não adianta reclamar, gente que tem que pôr mesmo não, o pessoal sabe que vai, né? azeite no peixe tem umas pessoas aí que é complicado é, se fosse óleo, né? mas é azeite ó, a gente vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus e já voltamos pra mostrar aí o prato pronto pra vocês até já! gente, olha, ficou pronto o nosso peixinho olha que delícia, gente a gente colocou uns ovos cozidos aqui em cima depois de pronto, viu? pra não ficar seco aí fica feio mas se você quiser pode pôr um arrozinho, gente tudo de boa vamos experimentar pra ver se ficou gostoso? então, gente eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, né? se gostou, já sabe deixa o seu joinha, ó vamos ver um cozidinho já o peixinho eu ia ter pego uma colher é verdade então, enquanto ela tá experimentando vocês já vão deixando o like no vídeo se inscrever no canal e se inscrever no YouTube quer dizer e seguir no Instagram, gente ô, meu Deus tô travando hum um arrozinho branco, gente uma saladinha já tá ótimo vocês estão pensando em comemorar a Páscoa? fala aí pra gente tchau 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 tchau